Por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade de Pescador, a administração municipal, a gente mostrou aqui ontem no Balanço Geral, a administração municipal decretou situação de emergência. A Defesa Civil de Pescador disse que em 40 minutos a cidade pode ter recebido de 80 a 100 milímetros de chuva. É muita água. Essa água tomou conta de ruas da área central da cidade, atingiu um metro de altura em alguns pontos. Nesta quarta-feira, a Secretaria Municipal de Saúde de Pescador convocou os moradores que tiveram contato com a água da enchente para se imunizarem contra doenças que podem ser transmitidas pela água das inundações. A sala de imunização de Pescador funciona de segunda a sexta-feira, de sete da manhã até uma hora da tarde. Essa é a situação de Pescador, inclusive a gente mostrou aqui ontem no Balanço Geral e também no MG Record.